Sou a bebeleira Eu sou Sou, 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 sou Marunero na, marunero na Marunero na, marunero na Marunero na, marunero na Marunero na, marunero na Tentei no embalo desse som Tá gostoso, tá demais E o tornado é sensação E satisfaz Com a nave de torneço Vou voar na imensidão E a galera vem pro chão Com impressão Marunero na, marunero na Marunero na, marunero na Marunero na, marunero na Marunero na, marunero na Então delira, me pega Minha sonha nesse esfrega Me aperta, me envolve Nessa festa que eu vejo O céu todinho azul Com a nave de torneço Então delira, me pega Minha sonha nesse esfrega Me aperta, me envolve Nessa festa que eu vejo O céu todinho azul Com a nave de torneço No comando No comando Bala pra vocês Se tem geninho É a sua vez Mas agita Eu quero ver Enlouquecer Então delira, me pega Minha sonha nesse esfrega Me aperta, me envolve Nessa festa que eu vejo O céu todinho azul Com a nave de torneço Então delira, me pega Minha sonha nesse esfrega Me aperta, me envolve Nessa festa que eu vejo O céu todinho azul Com a nave de torneço Entre no valor desse som Tá gostoso, tá demais E o tornado é sensação E satisfaz Com a nave de torneço Vou voar na imensidão E a galera vem pro show Com impressão Então delira, me pega Minha sonha nesse esfrega Me aperta, me envolve Nessa festa que eu vejo O céu todinho azul Com a nave de torneço Então delira, me pega Minha sonha nesse esfrega Me aperta, me envolve Nessa festa que eu vejo O céu todinho azul Com a nave de torneço No comando No comando, bala pra vocês Se diz juninho É a sua vez Mas hoje eu quero ver Enlouquecer Então delira, me pega Minha sonha nesse esfrega Me aperta, me envolve Nessa festa que eu vejo O céu todinho azul Com a nave de torneço Então delira, me pega Minha sonha nesse esfrega Me aperta, me envolve Nessa festa que eu vejo O céu todinho azul Com a nave de torneço O céu todinho azul Com a nave de torneço Com a nave de torneço